e hoje ela está aqui na minha casa vê como a vida anda já tomei do café o meu chocolate muitos amigos é um dia de realização estou muito feliz de estar recebendo todos vocês obrigado hoje a minha casa está um luxo um ambiente interaconchegante muito obrigado por você muito legal mesmo uma artista está do nosso lado artista imigrante uma vencedora você sempre foi vencedora mas eu preciso falar uma coisa para vocês uma coisa eu tenho que falar agora vocês sabem que eu já fui uma cantora entrevistada por todos os repórteres que existem no Brasil até fora agora eu preciso falar deste aqui que é o primeiro primeiro e único que eu conheço que sabe montar uma entrevista com respeito ao artista porque as perguntas são a que o povo quer saber porque o povo não quer saber quantos maridos eu tive nem se eu fiz algum filme nem se eu posei em rua o povo quer saber o que ele perguntou então eu estou muito feliz de ter feito essa entrevista para ele fiz com todo o prazer do mundo e espero e quero que seja veiculada no Brasil para que as pessoas conheçam esse repórter maravilhoso que é brasileiro mas que não é brasileiro momento latino aqui com essas estrelas muito obrigado obrigada a vocês reverência para você é o que tem que fazer com vocês na tua web tv aqui na Europa e aqui na Suíça Brasil Flash TV um beijão um beijão um beijão um beijão abacidade um beijão